Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Reportagem especial. Nossos repórteres mostram por que a reforma agrária demora a acontecer na Paraíba. E hoje tem gravação do programa Sertão Nordeste da TV Manaíra. Estes e outros assuntos a partir de agora. Boa noite. Três homens foram assassinados em menos de sete horas hoje em João Pessoa. Em um dos casos, a vítima foi morta a pedradas. A vítima é menor, tem 17 anos de idade. Os populares não informaram a gente aqui.